Fala galera, segunda temporada aqui do Solar Z Talks, a gente tá aqui com mais um pessoal pra falar sobre energia solar, inovação, processos, novos negócios, então diretamente do Solar Z Summit aqui no Rio Grande do Sul e a gente tá recebendo aqui agora a Raquel da Chint, seja muito bem-vinda Raquel. Muito obrigada Thiago, muito bem o evento, a gente tá muito satisfeito aqui pra participar e é um evento de sucesso. Estamos aqui também com o Samuel da Chint também, seja bem-vindo aqui Samuel ao nosso podcast. Muito obrigado, boa tarde pra todo mundo que tá assistindo, é um prazer muito grande participar aqui do Solar Talk, a gente já participa do evento da Solar Z há muito tempo, a gente apoia esse evento, bastante conhecimento pro nosso público, a gente espera aí trazer novas novidades pro mercado. Beleza, e a gente costuma também sempre trazer aqui um integrador, uma pessoa de mercado pra falar também sobre como que ela tá entendendo todo esse processo do mercado de energia solar, novas oportunidades, e a gente traz aqui a Ângela, fala um pouco pra nós Ângela, de onde você é e qual a sua empresa? Boa tarde, é um imenso prazer participar aqui do Solar Z, eu sempre, a gente participou desde o início, desde o primeiro, nós da Dom Solar, e é um imenso prazer e é um evento que sempre traz oportunidades de muito network, conhecimento, então pra nós integradores é muito importante, vocês fazem muita diferença pros integradores. Perfeito, e Raquel, nós recentemente tivemos a feira lá na Snack, né, e vocês são uma empresa aqui que chegou forte aqui no Brasil, e vocês também estavam, você tava presente lá na Snack, conta pra nós aqui, pra todo mundo aqui, um pouco do que aconteceu lá e do que tá por vir aí nesse mercado. O Snack esse ano foi um sucesso, porque tive pandemia nos últimos três anos, então o maior invento do setor solar foi parado nos últimos três anos, por causa de não conseguem receber os visitantes fora da China. E esse ano é o primeiro invento pós-pandemia, então foram muitos clientes, os maiores distribuidores, integradores do Brasil, participaram nesse evento, e a gente receberam muitos clientes na nossa fábrica também. Então, os maiores players do setor do Brasil, eles conseguem, eles tiverem essa oportunidade para visitar mais fábricas, para entender o que eles estão trazendo de tecnologia para o Brasil, realmente pegando os materiais, ver como que é o processo de produção, se tá atendendo o padrão que eles estão esperando ou não, e descobrir quais são as novas tecnologias que eles estão desenvolvendo na China. Como a China é uma fábrica do setor solar mesmo, então todas as coisas que acontecem sempre acontecem lá primeiro. Então, pessoas conseguiram entender, conseguem buscar os novos produtos, eu vi muitos distribuidores conseguiram trazer os novos produtos durante o Snack mesmo. Então, a pessoa realmente ficou muito empolgada, e nós fabricantes também, porque a gente consegue, tem a oportunidade de demonstrar o poder, a tamanho da empresa. Se a gente sempre fala, o que vem da China sempre é maior, mas é maior mesmo ou não, agora é o momento que a gente leva os clientes para visitar, para entender o tamanho e a estrutura e a cultura da empresa. Então, foi um evento sensacional, muito boa, e nós, a gente também, a gente aproveitou esse momento do Senec para lançar algumas produtos novas. Inclusive, a gente lançou um produto específico para o Brasil, que é o inversor de 75 kW, tanto de 380, tanto de 220 kW, que é um produto que é muito demandado pelo Brasil. Ele é especial, porque outros mercados não têm esse demanda mesmo. E a gente também fez o quebrado de 75, que é 37,5 kW, que ia lançar junto aqui no Brasil. Então, é um momento que a gente consegue aproveitar para chamar a atenção, fazer um voz, um barulho ninho no mercado, para a pessoa conseguir entender e conhecer esse produto, gerar mais confiança para trás e para cá também. Perfeito. E você, Samuel, que trabalha aqui na Chint no Brasil, né? Como que você vê esses novos produtos? Como que você vê esse mercado? E como que a Chint aqui, Brasil, agora, consegue ajudar os integradores a potencializar esses negócios nesse momento aí de turbulência do mercado? Cara, a Chint tem uma visão totalmente diferente do mercado. Quando eu falo totalmente diferente, é porque a gente surge no mercado com um brand de marca de solar para todos, que é o quê? Eu pego toda a expertise, que eu já tive a oportunidade de ter trabalhado como integrador, fui o primeiro a fazer uma usina de autoprodução na carga, junto com o Fábio, da Merckx, a DVM que ele coloca, que foi eu que fiz na época, fui o dinheiro responsável. Trabalhei um tempo na comercializadora. Então, a gente vem, como forma de fabricante, entregar soluções para o mercado para alavancar a questão de vendas mesmo no mercado. Porque a gente entende que produto, qualidade de produto, o próprio nome Chint já carrega isso com a gente. A gente está no Brasil desde 98. Então, antes mesmo do mercado solar surgir, a Chint já está aqui com os outros componentes elétricos. Isso é uma empresa que é fundada no setor elétrico. Então, se a gente não aventurou no mercado, a gente é uma empresa bem consolidada em questão do equipamento. Só que agora, nesse mercado solar, a gente está aproveitando para falar de novas oportunidades. Principalmente quando a gente vai na China, a gente fica muito empolgado, porque a gente vê o quão distante a gente está ainda na questão de tecnologia, mobilidade urbana, utilização de baterias, abertura de mercado. Então, a gente tem várias oportunidades que a gente vê, mas, de fato, essas oportunidades vão demandar agora um conhecimento mais técnico, conhecimento regulatório. O próprio Boskin citou ali na palestra dele, ele falando sobre um possível boom de vendas no mercado livre, mas a gente tem que entender que vender para o mercado livre exige um conhecimento, uma estrutura um pouco maior, até porque a gente está falando de vendas consultivas, vendas mais prolongadas, até mesmo financeiramente a pessoa tem que estar mais preparada. Então, eu acredito, eu e a empresa também, se eu posso falar com bastante seriedade e convicção, que o mercado tende a crescer nos próximos anos, mas tende a ser um mercado um pouco mais maduro, um pouco mais técnico, com vendas um pouco mais qualificadas. E, realmente, nessa queda do mercado agora de vendas, a gente está sentindo um pouco da dificuldade da distribuição na parte de vendas para o cliente final, mas a gente acredita que isso é passageiro. O próprio cenário econômico, político, tende a melhorar com a questão da divulgação do plano safra. Possivelmente, a gente vai ter também uma diminuição de juros que vai ajudar a alavancar novamente essas vendas no segundo semestre. Essa é a expectativa que eu tenho quanto fabricante para o segundo semestre desse ano. E, Ângela, fala um pouco da tua empresa, como vocês estão vendo esses novos produtos? Hoje vocês já estão há muito tempo no solar, e como vocês estão enxergando essa chegada dessas novas tecnologias? A gente está há pouco tempo no mercado, a gente está há dois anos e meio. E, como integrador, para nós é muito importante a gente ter empresas que investam em tecnologia que possa nos dar um suporte na hora da gente poder apresentar o equipamento para o cliente, apresentar a solução e dizer que ele pode confiar porque ele está investindo em um equipamento de qualidade, uma tecnologia de ponta, onde aquele investimento que ele está fazendo, que tem um valor agregado, que não é um simples produto de prateleira que ele está adquirindo, ele vai ter retorno. A gente vai entregar o que ele realmente está querendo. economia e um produto de qualidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente, dado um solar, a gente sempre procura chegar junto dos distribuidores e dos fornecedores, entender o equipamento, entender como funciona. Eu acho que é importante. E a capacitação, porque, bem como ele falou, agora a gente vai ter uma definição de quem só vendia placa, como a gente diz, e de quem realmente quer entender o que está vendendo e saber que o mercado mudou. Que, para nós, o mercado mudou bastante. E essa parada que teve, eu acredito também que vai ter uma melhorada depois do segundo semestre, vai melhorar. mas as empresas que querem continuar têm que se capacitar. Têm que buscar eventos como esse da SolarZ, trabalhar com fornecedores e marcas como a Chint, para poder permanecer no mercado. Nós acreditamos muito nisso. Perfeito. E aí, quando você fala em capacitação, propriamente esse evento é um local que a gente, aqui da SolarZ, costuma fomentar. Então, a ideia do evento, dos cursos e capacitações que a SolarZ tem, é justamente entender que a gente precisa ajudar o mercado de energia solar a se desenvolver mais. Eu acho que uma boa parte dos problemas que a gente tem no mercado é porque a gente tem novos entrantes, que têm pouca experiência, até como empresários mesmo. E aí, a Chint também, foi um dos parceiros que lá atrás, desde o início, já começou. Hoje, Raquel, nesse sentido, que outras ações a Chint tem pensando aí nesse processo de capacitação, de ajuda do integrador que vocês têm para contribuir com o mercado? Então, essa capacitação de integrador, inclusive, a gente tem conversado bastante com os integradores. A pessoa tem um desejo de aprender mais, aprender como que fazer o negócio acontece, como que é apresentar o produto, tecnologia, como que ajuda o cliente dele a economizar mais na conta também. Então, é uma coisa a gente precisa, o fabricante em si, a gente sente e tem essa responsabilidade para ajudar. Porque a gente é a fonte dos equipamentos. A gente precisa explicar como que deveria ser instalado, como que deveria ser dimensionados os equipamentos de certa forma para garantir a segurança dos sistemas. Porque a gente sabe o sistema solar, o sistema elétrico, a primeira coisa tem que ser segurança. E bom, a gente tem um solução de elétrica de longa história. A empresa em si 100% focada na solução elétrica. Então, a gente tem baixa tensão, alta tensão, ultra alta tensão, solar, de módulo, de inversor. Então, a empresa é focada nisso. E a gente veja que tem essa oportunidade e a gente deveria passar toda essa experiência de uma solução completa de elétrico para o mercado. Então, a gente já tem participado do Solazer, tentando trazer algumas visões diferentes, porque é uma visão de fabricante em vez que do outro lado. A gente tenta transmitir essa informação para o mercado, mas no mesmo tempo a gente tenta fazer mais treinamentos tanto de grupos para os distribuidores, tanto para a Integra 2, algumas web lives para transmitir informação para o mercado. E o que a gente está pensando é para criar mais conteúdos além de equipamento de inversor, porque o sistema solar ele é completo. Ele tem todas as partes envolvidas, principalmente quando você fala uma usina solar. Então, ele tem questão de proteção. A gente tem know-how de trazer os melhores produtos de proteção para o mercado, porque a gente não tenta ensinar como que você deveria trabalhar com isso. Isso não é inversor, não é a nossa parte, mas ele é totalmente junto. Eu me lembro que quando eu estava na integradora ainda, a gente nasceu de uma empresa de infraestrutura elétrica lá atrás, sei lá, 2012, a gente fazia muito quadro elétrico e a gente já usava os disjuntores da Chint, então lá atrás a gente já tinha na integradora nossa tinha um vínculo lá com a Chint, geralmente os disjuntores de caixa moldada a gente comprava da Chint. É, e nesse setor na realidade eles não têm tanto invento de passar a know-how para o mercado igual ao Salazer. Então esse mercado ele é mais maduro e mais tradicional, então às vezes a pessoa esquece que é sempre de novo o entrante que precisa aprender mais, principalmente sobre as novas tecnologias. Então a gente sente isso é uma coisa que está faltando no mercado e a gente tem interesse de trazer mais know-how para o mercado. Inclusive a gente vai desenvolver alguns produtos para facilitar a instalação poisão para a gente estar desenvolvendo os kits de um mega padrão pronto para os EPCistas e integradores conseguem fazer um trabalho mais fácil. A gente vai ter os processos juntos então facilitando a vida deles ajudando garantir a segurança da usina isso é algo que garante o PPEC do projeto. Então isso é uma coisa é uma direção que a gente está caminhando. Claro, tem muita coisa para fazer ainda mas a gente já tem conversado com o diferencedor para a gente conseguir organizar alguma coisa assim. Se a gente consegue trazer para o seu lazer seria ótimo ainda. Perfeito. E como você tem enxergado agora, Samuel, esse mercado de mobilidade? Existe um vínculo muito forte entre o mercado de energia solar e o mercado de mobilidade com carregadores veiculares. A gente vê muitos integradores indo para esse mercado. Como que vocês têm enxergado isso? Em que tempo isso vai virar um negócio muito relevante? Hoje o número de carros elétricos aqui no Brasil é pequeno. Talvez na China eu acho que recentemente estiveram lá você vê a diferença que é e muitas marcas chinesas de carro também. Como você enxerga isso aqui no Brasil e se a China também está pensando nesse mercado? Cara, primeiro a gente tem que comparar um pouco o Brasil e China quanto a incentivo à utilização de carros elétricos. Hoje, provavelmente, 30% da frota da China é elétrica. Quando a gente está lá a gente vê a diferença notória, mas tem muito um apelo também do governo que incentiva a utilização de carros elétricos. Então, hoje, para você comprar um carro a diesel na China, além de ser muito mais caro, você fica anos na fila para você conseguir comprar. Então, qual é a maneira de você ter um carro mais rápido é comprando um carro elétrico? Aqui no Brasil, a gente vai ter a dificuldade de Brasil, que é a dificuldade de logística. Então, por exemplo, dificilmente, num curto espaço de tempo, a gente vai ter carros elétricos que possam trafegar como carro único da família, porque a gente vai ter distâncias muito grandes e a gente não tem uma malha viária que permita o cara fazer reabastecimento rápido, essas coisas. Mas, de fato, há essa parte de transição, principalmente mobilidade urbana para esse carro, que a gente já está vendo. A gente viu agora lançamentos de carros com preços mais populares, populares nível elétrico, mas a gente já tem carros já muito próximos do valor do carro a propriedade. Se eu não me engano, a Babysunday, ela vai lançar um de 140 mil reais. O Dolph, eu acho que é Dolph o nome. Muito acessível, 140 mil. Hoje em dia, qualquer carro popular é mais de 100 mil reais. E é um carro, não é tipo um Kwid, que é muito pequenininho, que é um elétrico. E ela tem um apego de tecnologia, um apego de um carro smart, a gente vai ter iluminação, LED, essas coisas, é um carro que a BID está lançando aí nesse mercado, inclusive, se eu não me engano, fez uma parceria com a 99 para essa questão de carro, de transporte de passageiros. Então, eu acredito que no pequeno prazo, nas maiores cidades, bem provável que a gente consiga ter uma alavancagem. Já viu isso também com os carros híbridos que têm começado a fazer, mas de fato, a gente está um passo atrás. A gente tem muito para crescer também na mobilidade urbana em relação a ônibus elétricos, até mesmo veículos de maior porte via hidrogênio verde, que é o que está sendo estudado. Então, a gente acredita que a gente tem muito a caminhar nesse setor. Isso. E como vocês imaginam hoje lá na integradora, vocês já estão olhando para esse mercado, para a instalação de carregadores, retrofit de prédios, alguma coisa assim, para receber essa nova infraestrutura? para nós ainda não chegou, mas eu acredito e tenho um pensamento bem positivo que é o futuro. Eu acho que a gente vai ter que se preparar sim, se capacitar para atender essa necessidade que eu acredito que vai ser logo em seguida a gente vai ter muitos pedidos para fazer instalação. Eu acho que vai precisar. Perfeito. E na opinião de vocês, o que vocês acham que o integrador deveria fazer para ter um bom resultado esse ano? Porque a gente vê, recentemente a gente fez um outro episódio aqui e eu estava na mesa com dois integradores e um integrador, um deles estava falando que vendeu quase o dobro do que vendeu o ano passado, 300 instalações só esse ano. enquanto a gente conversa com outras pessoas que não estão vendendo nada. Na opinião de vocês conhecendo o mercado, o que vocês estão enxergando e o que o integrador deveria fazer para se diferenciar e talvez não ter problemas relacionados à parte de vendas? Primeiro, o que eu acho que ele deveria fazer é construir parcerias sólidas com parceiros de verdade. A gente tem aqui o próprio Solazer que ajuda a gente a fazer isso. A gente vê o Solazer palestras que incentivam o cara no crescimento dele como empresário, não só como no setor. A gente está no setor que praticamente no início pagava para você entrar. Você recebia a vista do cliente, comprava parcelado distribuidor, isso você fazia um fluxo de caixa e acabou que muitos desses se perderam no caminho por não ter controle financeiro. Inclusive, já queria para avisar você aqui, Thiago, pela palestra que você deu que foi justamente nisso. A primeira coisa que ele tem que saber é precificar o produto dele. E hoje a gente também está tendo o primeiro ciclo de usinas com muito tempo em operação, 5, 6 anos. Então, o próprio integrador está sentindo o preço do ativo, o custo do pós-venda que ele está tendo com isso. Então, ele está amadurecendo meio que na marra também. Isso faz com que ele faça parcerias com produtos que entreguem maior qualidade para ele, se capacite muito bem para novas oportunidades no mercado. A gente está falando de abertura de mercado, mas na prática, comercialmente falando, o mercado livre já está aberto há muito tempo. A gente tem a própria DVM, que foi o caso que a gente pega como case de sucesso que a gente migrou em 2018. ele era um cliente com 300k de demanda, ele não tinha demanda para migrar. A gente teve que fazer um trabalho de engenharia para viabilizar a migração e mesmo assim conseguir a migração dele com um payback sensacional. Na verdade, nem teve payback, ele já estava com a usina montada. O que acontece é que ele aumentou em 20% a rentabilidade da mesma usina que estava instalada. Então, a gente tem que estar capacitado tecnicamente para propor novas soluções. A gente tem que entender que o nosso mercado é um mercado de engenharia, não é um mercado de produto. A gente não é uma loja elétrica. É um prestador de serviço. É um prestador de serviço. Então, a gente faz uma venda consultiva. O foco do nosso negócio é energia. A AGD ajudou muito a gente a trazer esse assunto de energia a um nível popular, mas energia é uma coisa muito séria. Então, a gente falando o que eu acho que a gente tem no mercado hoje são muitas opções, muitas oportunidades, mas oportunidades que são tecnicamente viáveis. Então, a gente não vai ter mais essa cereja do bolo que eu vou entrar e vou sair vendendo loucamente uma passação de pedidos de solar. Acho que a gente vai voltar para o mercado que a gente começou lá em 2017, mas pelo menos eu comecei em 2017 no Maranhão. Eu vou usar a mesma frase que você falou ali, se é difícil vender no Rio Grande do Sul, imagina o interior do Maranhão. Então, arrasado. Exatamente. Então, lá a gente tinha que vender tecnicamente. A gente defendia a solução, defendia a proposta e garantia o resultado. Então, por exemplo, a gente vê várias oportunidades, mas de fato a empresa hoje tem que se preocupar em aprender mais também o que ela faz de fato. tem que focar naquilo que ela faz, não dá para abraçar tudo também ao mesmo tempo, não dá para mudar de mercado também. Agora eu vou largar o GD e vou virar mercado livre porque são negociações diferentes, são times de venda diferentes, mas ele está sempre pronto e atualizado para aproveitar as oportunidades que aparecerem. Beleza. Raquel, o que você vê desse mercado? Você talvez tenha uma outra visão pelo fato da China. como você enxerga o momento do Brasil e talvez a China já tenha passado por isso, esse momento de crescimento do mercado e desenvolvimento. Você enxerga que esse mercado está no começo, está no início, está no fim? Como você enxerga isso aí? Então, na realidade, o mercado brasileiro, ele ainda é novo. Estou falando do CEDU solar. Ele cresceu muito rápido, mas se você contando, ele realmente começa a crescer em 2018, 2019, até agora, mais ou menos 4 ou 5 anos só. Mas outros países, ele já tem desenvolvido isso muito mais tempo. Então, todos os CEDUs a gente fala. A gente ainda estava fazendo um crescimento e nunca passou nenhuma dificuldade. Então, a primeira dificuldade que chega é a pessoa ficar mais com medo. Isso é natural, mas a gente tem que saber se você ainda é jovem. Todos os países estão colocando muito peso na questão de energia limpa. E o preço de energia aqui no Brasil não é parado também. O Brasil, quando a gente entra no Brasil, é uma coisa muito interessante. Quando eu começo a vender os equipamentos do Brasil em 2016, todos os chineses me perguntaram uma coisa. Quanto o governo paga para você instalar o energia solar? Eu falo, não, o Brasil não paga. Aí a pessoa fala, você não paga, como que esse mercado vai crescer? Porque China, o governo paga. Europa, o governo paga. Esses países, no início, o governo que está incentivando para o CEDU crescer. Mas o Brasil é um caso muito especial. A parte, né? A parte. Mas, isso também é uma coisa boa. Por quê? O Brasil, o mercado solar, ele consegue crescer, ele não dependendo da ajuda do governo. Por quê? O mercado aqui, o PPEC do projeto em si, ele já é ótimo. Ele não precisa ajudar extra. Você não precisa o governo para pagar. Por quê? O preço da energia já está caro. a geração de energia solar aqui é ótima por causa de longo tempo de isolação todo dia. E não tem neve, chuva é pouco também. A condição natural é ótima. E com esse PPEC do projeto, o mercado cresceu naturalmente. E agora não faz sentido. É uma coisa que crescer naturalmente, de repente, vira um jogo. então, claro, aconteceu alguma dificuldade, mas igual você falou, nesse mercado tem pessoa que está crescendo muito mais ainda. Tem algumas que provavelmente passou dificuldade, mas a gente tem que sentar, entender por que passou dificuldade. Tem uma questão de, a Samuel falou, tem peso de pós-ventos dos anteriores. Então, quem que você estava abraçando? Ou você testou todos os fabricantes no mercado, ou você não federizou nenhuma. Agora você tem todas as duas de cabeça de pós-venta que aconteceu. Quanto o cliente corre o pós-venta e não resolve, claro, ele não vai indicar cliente para você mais. Então, a gente vê que o mercado de solar é muito indicação. Tem números que falam de 80% de indicação. Hoje, como é que vocês usam o processo de indicação? Mais indicação. A gente trabalha mais com indicação. É bem forte isso na empresa. Até a gente estava conversando sobre pessoas que investem com... tráfego pago. Tráfego pago. E tem colegas que a gente conheceu que investiram 10 mil reais e não deu efeito nenhum. E a gente achava que a gente estava errando no boca a boca, no gastar o sapato e ir até o cliente, mas a gente está vendo que não. Está funcionando porque pelo menos a gente está vendendo, está atingindo a meta. Então, para nós está funcionando. Então, a gente está feliz, está contente. estamos no caminho certo. Bom, galera, vamos para as conclusões finais. Eu gostaria que vocês dessem suas conclusões finais, deixassem uma mensagem transbordando o conhecimento de vocês para os integradores e comunicassem também como as pessoas conseguem achar vocês no mundo digital. Então, vamos começar talvez com a Raquel. Fala um pouco das considerações finais e como o pessoal acha a Chint e a Raquel na internet. Ótimo. Então, realmente, esse ano não deu tanto crescimento no CEDU, mas é um momento que a gente tenta buscar o que a gente está fazendo, entender o que a gente está fazendo no mercado. Se você está com os bons parceiros, se você está cuidando da segurança dos equipamentos, se você está oferecendo um bom serviço de pós-venda, eu acredito que com os bons serviços, o mercado ainda vai crescer muito. Então, eu espero que todo mundo consiga ter um bom sucesso nosso negócio esse ano e o longo futuro ainda, muitos anos ainda, vai ter um bom crescimento. E como achar a Chint nas redes sociais é fácil, é só procurar o Chint Power Brasil na Instagram, LinkedIn, tem uma website nossa também e para procurar eu, Raquel.jo, que é a chinesa que vai aparecer. E vamos lá, Samuel, e você dá suas considerações e sinais de como a galera acha o Samuel na internet. Cara, eu queria tranquilizar o integrador, é um momento difícil que a gente está passando, sim, mas é um mercado que está muito novo, tem muito para amadurecer, estude bastante, segue a galera aqui do Solazer, tem muito conteúdo bacana, foca em tudo da sua empresa, foca na parte comercial, foca na parte financeira, que é muito importante também. E queria deixar uma mensagem aqui para os integradores, que é o seguinte, já também fazendo um merchan assim da Chint, é o seguinte, hoje, igual eu acabei de falar, um dos principais pontos aí que a gente está vendo é o custo do pós-venda, é o custo do ativo que está mobilizado aí nas nossas costas, porque às vezes a gente faz projetos muito tempo, com garantias muito grandes, a gente tem um mercado que faz garantias de 25 anos, não existe em lugar nenhum no mundo um serviço com garantia desse tamanho, então a maior garantia que o integrador vai ter é que a marca que ele utiliza vai estar presente aqui no Brasil para atendê-lo, então procura saber sobre a bancabilidade da marca que você usa para você ter uma segurança maior até para você passar para o seu cliente e conta com a gente sempre, não só em questão de produto, qualquer dúvida sobre o mercado que eu puder ajudar, a gente está aí para falar um pouco mais de mercado livre, cativo, o que precisar, eu fico à disposição, vocês me encontram no Instagram e no LinkedIn, C Costa Samuel, e eu fico aí à disposição para ajudar qualquer um de vocês que quiserem procurar a gente para tirar dúvidas sobre projetos, produtos e mercado. Beleza, agora a Ângela dá o seu depoimento aí, como que a galera acha você? Bom, a Dom Solar, ela está em São Leopoldo, vocês podem entrar no Instagram e procurar por Dom Solar e a mensagem que eu tenho para dar para os integradores é que sempre estejam capacitados procurando estar acompanhando o mercado, o mercado está desenvolvendo muito rápido, então procurem se capacitar, procurem parcerias e fabricantes que possam dar o apoio e o suporte que a gente precisa, não vendam assim, peguem qualquer um, porque no momento que você precisar de um pós-venda, você tem que dar certeza para o seu cliente que ele não vai deixar de gerar, não vai ter prejuízo naquilo que ele investiu, isso é muito importante, cuidar da parte da segurança do trabalho também, que eu acho que é muito importante, segurança nas instalações, que é muito importante e isso pode abalar muito a estrutura de uma empresa integradora se ela não se preocupar com isso, e eu acho isso muito importante. E para o pessoal da Solar Z aqui, que eu sigo vocês sempre, gosto muito de vocês, que vocês continuem assim, dando esse suporte para o integrador, trazendo tecnologia, trazendo capacitação, que é onde a gente pode se apoiar e seguir juntos, porque eu acho que tem muita coisa boa para vir ainda, é só a gente ter calma e se capacitar e estar atento ao que está vindo no mercado de bom. Obrigada. Então é isso, galera, muito obrigado, mais uma participação aqui de Solar Z Talks, não se desespere, tenha calma, estude, vá atrás do seu cliente, use o seu pós-venda, compre bons produtos e esteja com bons parceiros. Isso, compra a gente. Como é tudo, quem quer acompanhar mais conteúdo da Solar Z, www.solarz.com.br, Solar Z Tech no Instagram e quem quiser conhecer mais sobre esse evento que a gente está aqui, Solar Z Summit, a gente vai ter mais uma edição agora em outubro em Fortaleza, dessa vez, e quem quiser conhecer mais sobre conteúdos de vendas, sobre negócios, acompanha lá no meu Instagram, tiago.solarz. Tamo junto, bora para cima, valeu, valeu. Obrigada, Tiago. Muito obrigado pelo Solar Z e Solar Toc. Valeu, valeu. fahrz. Ei! 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 Amém.